A noite de autógrafos e palestra motivacional foi aberta com um mini sarau de poemas acompanhados de canções. Caratinga recebeu o comendador Fabrício Santos, que é escritor, poeta, manho-assuense, artista plástico, penta recordista pelo ranking Brasil, presidente da Acla Minas e benemérito da Feblaca, Rio de Janeiro. Durante o encontro, ele contou que o sonho dele de ser escritor começou em 2014 e que a escrita foi seu transbordo diante de tantas adversidades que ele enfrentava. Pude trazer essas três obras, o Grito na Natureza, a Elevação da Mente Espiritual e também a Mentalidade Artística e Criativa, que nasceram no período de dificuldade, no período da pandemia, em que eu contraí a Covid. E depois fui superando esse momento também de doença na família. E esse livro foi esse transbordo, como eu disse aqui na palestra, para os presentes, que foi um momento de superação, reequilíbrio na minha vida. E os leitores que adquiriram esse livro vão poder presenciar, sentir e, desde também esse momento, passar por tudo que eu passei e saber também quais foram as ferramentas que eu utilizei através do livro para poder voltar ao equilíbrio, novamente. Essa era a intenção, trazer cultura, trazer história. Acho que Caratinga merece. É uma cidade que tem tudo para crescer cada vez mais no meio cultural. A gente precisa investir mais no meio cultural. E é contando com essas pessoas que vêm nos trazer tanta grandeza, através de suas histórias, é que a gente se alegra. E é através desse pequeno movimento, vamos dizer assim, é que a gente vai fazer essa mudança, eu tenho certeza. Durante o evento, duas homenagens foram feitas. A primeira foi prestada pelo vereador Johnny Claudio, que entregou uma moção de louvor e aplauso pelo lançamento dos três livros ao comendador Fabrício. Então, é um prazer, é uma alegria para nós poder passar as suas mãos essa moção. Agradecimento agora à Câmara Legislativa, através do vereador Johnny Claudio, que ele veio aqui através da Câmara Municipal me homenagear com essa moção. Então, eu quero agradecer toda a Câmara Municipal de Caratinga por essa moção, por esse reconhecimento também cultural. A organizadora desse evento, a Delegada Cultural da FEBLAC, em Caratinga, Verônica Moreira, também foi homenageada com uma moção de congratulações da Acla Minas. Caratinga, o Estado de Minas Gerais e também o território nacional. Através da nossa querida conflita Delegada Cultural da FEBLAC, Verônica Kelly Moreira Coelho, e também a nossa baroneza da Casa Real dos Colos de Oriente. Ela é um ícone também muito importante na cultura de Caratinga, tem lutado aqui também com os eventos culturais e literários. Então, ela tem o nosso apoio aqui também, da Academia Acro e também da Federação. Além de ser confrade na federação, a gente se tornou amigo, ele é amigo da minha família, meu esposo, então a gente tem essa ligação de amizade. Eles trabalham muito em prol do bem da humanidade, das pessoas. Você vê o trabalho rico que ele faz na cidade dele, defendendo a cultura dentro das escolas, mostrando a importância da história, da nossa história. Acho que todos nós precisamos disso, desse testemunho, para que a gente possa também seguir esses passos, porque a gente deve seguir passos de pessoas que realmente fazem e fazem por amor. Neste mês de novembro, o comendador comemora ainda 25 anos como artista sacro. Nesse ano, ele também está participando de mais nove antologias coletâneas nacionais, além de estar lançando os livros solo dele. Já vem aí a vida do professor, a menina dos olhos de Deus, a linguagem do casamento e a antologia de Jubileu de Prata, que a Academia de Ciência, Letras e Arte de Minas Gerais está promovendo através da minha organização como presidente da ACLA. Hoje preciso de você.